Parou tudo, eu acabei de ver na meteorologia que a tempestade tá piorando. Ela vai acontecer daqui a um minuto. Ai, gente, não acredito que eu vou ficar com um bando de gente louca. Amor, já tô com esse bando de gente louca aqui há 10 anos, tá? Eu tô parecendo o caverna do dragão aqui presa. Mas Jéssica está lá fora e eu não vou deixar minha filha lá. Dona Jo, eu acho que quem devia buscar a Jéssica é o Oma, que é o namorado dela, ou o Lacraia, que já frequentou essas carnes. Pode crer. Ah, o Oma, vou até na Lecréia. Ah, peraí, rapaz, você tá maluco? Olha só a filhura das minhas pernas, rapaz. Se eu for lá fora, pode bater um vento e eu parar lá em outro continente. Gente, quer saber? Deixa que eu vou, Dona Jo. Eu que fiz a Jéssica sair daqui. É, deixa comigo. Eu que fiz a Jéssica sair, então eu que vou ser o responsável por trazê-la de volta. Não, mas peraí, gente. Não estraga a minha cena dramática, Dona Jo. Eu vou e pronto, acabou, olha, até rimei. Vou sair lúdica por aqui, bem dramática. Gente, contagem regressiva para o apocalipse. Três, dois, um... Não, 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 não. Aplausos 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 Me abana, Jesus! Me abana, Jesus, me abana! O que foi isso? Me abana! O que foi isso? Ai, Iabana, Jesus. Cadê minha filha? Cadê a Rebeca? Jéssica. Será que ele sobreviveu? Será? Cadê todo mundo? Onde eles estão? Ai, meu Deus. Meu Deus, eu não sei onde eles estão. Eles foram levados. Eles foram tragados pela areia. Gente, eu acho que a tempestade acabou. Vem cá, vocês estão bem? Está tudo bem? Nenhum ferido? Nada. Lacréia está até dançando balé. Que isso, Lacréia? Não, Carolzinha, é que eu estou tonto, entendeu? Era muita areia, rodou tudo, girou tudo. O palco ficou girando, girando, girando. Eu estou tonto para esbarrecer. Calma. Gente, graças a Deus, eu estou com sinal. Vou pedir um carro agora e pedir uns 10 litros de água. Ué? Gente, gente, a meteorologia pede desculpas. Eles demitiram o estagiário. Não era a tempestade mais intensa de areia, era a tempestade mais rápida. Ah! 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 Inchalá! Ai... Essa daí era a tempestade e sol de verão. É, acontece às vezes assim. Não precisava ficar tão preocupada. Ah, mas foi você que fez a gente ficar preocupado, tá? Agora eu quero saber, cadê o Ferdinando e a Jéssica? Dona Jo? Hã? Você precisa ser forte. Ai, Sérgio. Eu não achei a Jéssica, não a Jo. Eu só achei a roupinha dela, olha que linda. O cheirinho dela, Jo. Eu acho que ela desintegrou, ela virou areia. Calma, gente. Assim, eu tô com muita sede, mas será que eu tô vendo Mirage? Aquela ali na minha roupa de Barbie?